Olá, aqui é Cris do Dieta de Cão e nesse vídeo eu vou te mostrar os top 12 alimentos com cálcio para cães, para que o cálcio serve e quando há necessidade de adicionar a dieta do seu cachorro, né, a gente tem muita dúvida quanto a isso, e o que você não deve fazer de jeito nenhum com cálcio na dieta do seu cachorro. Muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e aqui o seu cachorro é rei, então se você gostou do tema já deixa aí seu like e se inscreva no canal. Você sabia que a deficiência de cálcio pode ter consequências graves? O cálcio é um dos elementos mais importantes no organismo de um cão, porque ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção do esqueleto, dentes, coração, funções hormonais e na regulação também do sistema nervoso. E o cálcio, você sabe, ele é um mineral encontrado naturalmente nos alimentos, mas tem alimentos que tem mais concentração e outros menos, né. Coisa muito importante que você precisa saber, que tem uma diferença fundamental em como os cães adultos e os cães filhotes metabolizam cálcio. Veja só, os cães adultos eles conseguem controlar os níveis de cálcio no sangue, absorvendo maior ou menor quantidade de cálcio. Claro que conforme a necessidade deles e de acordo com a quantidade que é fornecida na dieta. Já os filhotes eles não têm essa capacidade de controlar a absorção de cálcio antes da puberdade. Por isso eles podem sofrer os efeitos negativos muito mais rápido do que o cão adulto, né. Você vê os efeitos muito mais rápido da deficiência de cálcio e vitamina D, por exemplo. Desenvolvendo as deformidades nas articulações, nas pernas, né, que podem impedi-los de andar normalmente. Principalmente filhotes de raça grandes. Mas tenha muita calma, não precisa se apavorar com isso e começar a suplementar a alimentação de seu cachorro com cálcio não, tá. Primeiro observe que a administração de cálcio deve ser feita sob a supervisão veterinária, porque o excesso também é ruim. E além do mais, há situações em que não é recomendado adicionar dose extra de cálcio. A primeira situação, quando a dieta comercial já tiver a quantidade de cálcio necessária que o seu cachorro precisa todos os dias. A segunda situação é quando você alimenta com uma dieta crua que inclua ossos carna dos crues, parte de pescoço de frango ou de peru, ou então asa ou pés de galinha ou de peru. Então, quando esses ossos são totalmente consumidos, né, os ossos eles são ricos em cálcio e fósforo. Não há necessidade de adicionar cálcio a uma dieta que inclua pelo menos de 25% a 30% de ossos carnudos crues. Aí está o exemplo da alimentação crua, né, uma alimentação de altíssima qualidade, tem muita proteína, muitas vitaminas e minerais em natura, né, que o seu cachorro precisa. Bom, e no terceiro caso, se você já usa um suplemento especialmente desenvolvido para completar e equilibrar uma dieta caseira. Não precisa suplementar também nesse caso. E quando então você precisa adicionar uma dose extra, caso o seu veterinário recomende, né, isso pode acontecer em quais situações? Quando você alimenta com uma dieta baseada em alimentação natural cozida, né, caseira, como essa. Porque não tem adição de ossos, né, a gente não pode oferecer ossos cozidos para os cachorros. Então, ela é uma alimentação que tem mais fósforo do que cálcio, então por isso precisa de ser balanceada. Na segunda situação, se o seu cachorro ainda é um filhote e vai precisar de mais cálcio na sua dieta. Na terceira situação, se a cadela está grávida ou amamentando os seus filhotes. Bom, no caso de cadelas gestantes ou amamentando, né, o cálcio ele é perdido rapidamente, porque é transmitido aos fetos ou aos filhotes em fase de amamentação. E o seu veterinário irá instruí-lo sobre a quantidade de cálcio que você deve administrar. Por isso que a gente não pode administrar nunca, assim, por nossa própria conta, né, achando ou pegando o exemplo de alguém que alguém te contou alguma coisa. Isso é muito sério, muito delicada. A concentração de cálcio para o cachorro vai ser uma coisa muito séria. Uma forma segura de você adicionar cálcio à dieta do seu cachorro com menos probabilidade de superdosagem é através de alimentação natural. Por isso que eu recomendo aqui nesse vídeo os top 12 alimentos que vão ajudar a adicionar cálcio naturalmente na alimentação do seu cachorro. E o terceiro alimento é muito interessante, que dependendo da sua escolha, você pode oferecer mais ou menos cálcio para o seu cachorro. Por isso, preste muita atenção. O primeiro deles, claro, top da lista é o ovo, né. O ovo é um alimento muito completo, muito nutritivo. E a casca do ovo tem cerca de 800 miligramas de cálcio, certo? Mas sempre opte pelo ovo orgânico, os ovos caipiras, né, galinhas criadas soltas, porque a casca dos ovos absorve os produtos químicos com muita facilidade. Então, é bom que a casca esteja livre desses produtos, né, para você poder utilizar. E na descrição do vídeo eu vou deixar a receita da farinha da casca de ovo para que esse vídeo não fique muito longo, tá certo? Você pode optar também em preparar o ovo inteiro com casca e tudo, como você cozinha o ovo inteiro sem tirar a casca. Não adiciona sal. E na hora de oferecer ao seu cachorro, você esmaga ele com tudo, bota na alimentação do seu cachorro, certo? O segundo alimento é o queijo cottage, que ele é muito rico em cálcio também, faz super bem, porque ele tem baixíssima gordura, é um queijo bem neutro, ele é muito suave, então é excelente para o cachorro. O terceiro alimento que eu falei aqui é o iogurte natural, certo? É um produto lácteo que tem muita quantidade de cálcio, mas tem um detalhe muito interessante. Se você optar pelo iogurte desnatado, ele tem mais cálcio do que o iogurte natural integral, certo? Lembrando aqui que eu sempre falo do iogurte natural, é aquele iogurte que só tem dois ingredientes, certo? Sem aromatizantes, sem frutas, sem adição de nada, certo? E não é bebida láctea, é iogurte de verdade. Então, o iogurte desnatado é que tem mais cálcio. Lembra sempre disso quando for ao mercado. O quarto alimento são os ossos carnudos, como eu já falei anteriormente, eles são ricas em fontes de cálcio. O quinto alimento é o frango e peixe, né? São duas proteínas que são ricas também em cálcio, certo? O salmão, truta, cavalo e sardinha tem alto teor de cálcio. Vai de 170 miligramas a 370 miligramas, certo? As duas proteínas têm cálcio suficiente. Essas carnes costumam estar presentes também em muitos tipos de ração para cães. Então, se você oferece ração, você escolhe a ração, então, que tenha bastante frango e peixe, mais concentração. Se você precisar oferecer mais cálcio, veja se essa fonte de proteína está lá. E agora eu vou falar dos vegetais. Os vegetais também são riquíssimos em cálcio. A rúcula, a selga, brócolis, chicória, a couve, o espinafre e o nágua. Não se preocupe que eu vou deixar a lista completa com esses vegetais também na descrição. Os vegetais são muito, muito ricos. E o espinafre e o brócolis, eles contêm as maiores quantidades de cálcio. O espinafre tem 240 miligramas para cada xícara. E o brócolis tem 180 miligramas para uma xícara. Bom, agora eu quero dar aqueles avisos importantes que eu te falei. Primeiro, se você toma cálcio, aí às vezes pode pensar, será que meu cachorro pode tomar também o mesmo cálcio que eu, se ele está precisando de suplemento? Não. Nunca dê suplementos de cálcio humano para o seu cachorro. Porque os suplementos são formulados para humanos. E eles têm uma categoria de peso muito mais alta do que a de um cachorro. Os suplementos de cálcio para humanos também podem conter ingredientes prejudiciais para os seus cachorros. Não dê suplemento por sua conta. Sempre veja com o seu veterinário se tem a necessidade de suplementar e qual é a quantidade adequada para o seu cachorro. Você já usa alguma dessas fontes de cálcio na alimentação do seu cachorro? Quero saber aí se você já costuma dar cálcio para o seu cachorro, de que maneira que você oferece? Se você já conhecia a receita de farinha, de casca de ovo, se você tem a sua própria receita, o seu modo de fazer talvez seja mais fácil do que esse que eu indiquei. Bota aí nos comentários para a gente saber. Quero saber tudo o que você está fazendo aí com o seu cachorro na alimentação dele, se ela é balanceada, que dúvidas que você tenha sobre isso. Esses alimentos com cálcio que eu falei aqui nesse vídeo, né, esses dois alimentos, eles já te ajudam bastante a enriquecer a alimentação do seu cachorro. Mas se você quiser dar um passo além, se aprofundar mais a alimentação natural, e suplementação natural seguras e específicas para o seu cachorro, dá uma olhada no link na descrição, inclusive esse veterinário, sobre a quebra dos tabus em relação à alimentação natural crua, né, que a gente tem muita dúvida sobre isso. Então, muito obrigada aqui pelo seu tempo, valeu por assistir esse vídeo aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.